Ex-concorrente de Começar do Zero, TVI, operado a tumor. David Araújo, Bud Builder e ex-concorrente do programa da TVI Começar do Zero. Foi operado recentemente e é um tumor no testículo. Numa partilha nas redes sociais, após uma cirurgia, revelou que tinha sido detectada. Muito recentemente, uma neoplasia testicular, que é um tumor e é, ao mesmo tempo. Aquele com mais taxa de sucesso que existe. Terminei agora a operação. Estou bem, estou pronto para o caminho. Provavelmente. Vou ter ainda de fazer aqui algumas sessões de quimioterapia, mas estou perfeitamente pronto para percorrer esse caminho. Estou muito positivo. O primeiro passo já está e correu da melhor forma, afirmou. David Araújo agradeceu o apoio, as mensagens, a força recebidos. É muito bom sentir toda esta energia vinda de vós. Que isto seja uma oportunidade para mostrar ainda a mais pessoas o quanto é possível nos superarmos. Utilizarmos estas lições de vida, estas oportunidades de vida para nos transformarmos, concluiu. É nos momentos mais desafiantes que se vê a verdadeira força do homem, grandes batalhas solução dadas a grandes guerreiros. O vosso apoio tem sido incrível. Obrigado Legião. Escreva o ex-concorrente na descrição do vídeo publicado.